Nesta quinta-feira, dia 27, venha celebrar conosco da Missa da Luz no Santuário da Mãe Rainha, no Bessa em João Pessoa. Jesus, Filho de Davi, me cura, és o santo, diz-me, se eu te detim a tempestade, se cala, meu Deus, honra a minha fé. Uma grande noite de louvor e adoração com o milagre em mim, Jesus, realiza o milagre em mim, Senhor. É nesta quinta-feira, dia 27, às 19 horas e 30, venha fazer parte dessa grande noite de louvor e adoração ao Rei Jesus. Você é o nosso convidado especial. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Eu necessito da vida. Obrigado.